A gente continua falando de Piuí. Piuí está em estado de alerta devido ao crescente número de casos de dengue. O repórter João Vitor Emanuel conversou com a secretária de saúde de Piuí, Rosângela Guerra, e com o supervisor de endemias, Andrei Passos, para entender melhor a situação e as estratégias adotadas para enfrentar esse preocupante cenário de saúde pública aqui em nosso município. Aumentou muito nessas últimas quatro semanas. A gente estava, porque a dengue tem o baixo risco, o médio risco e o alto risco. A gente até quatro semanas atrás, nós estávamos considerados na região nossa de Passos como médio risco. Essas últimas quatro semanas, a gente acabou de analisar agora, foi constatado que a gente já passou para alto risco. E uma vez que nós estamos com os nossos vizinhos municípios também, com muitos casos de dengue, e é isso, a gente tem feito um trabalho, mas a gente precisa da população. As últimas quatro semanas, contando com essas semanas que a gente está, deu em média 344 casos, que foi que hoje, então uma média de 21 casos por dia. Então, por isso que a gente passou de médio risco para alto risco. Inclusive, a taxa de incidência aumentou de casos positivos e o índice também. O índice de infestação do nosso município chegou a aumentar também, porque a gente faz sempre anual 3 a 4 lira. O que é o lira? O lira a gente consegue fazer uma análise probabilística de como vai ser a situação epidêmica meses para frente. A gente pega para tentar encontrar uma média nessas taxas, se vai ter sim um aumento dos casos, sucessivamente após os meses que a gente faz esse cálculo do lira. E a gente pegou e conseguiu encontrar o quê? O município se encontra hoje com a taxa de incidência predial de 7,8. Isso já é uma taxa de alto risco. Ela é uma taxa de alto risco. E o Breton, a gente conseguiu encontrar também, depois das análises que a gente fez, encontrou uma taxa de incidência de 9,2. O predial é o quê? É o índice que a gente faz em relação às residências que a gente encontrou, foco de Aedes aegypti. Agora o Breton é quando a gente pega e faz a análise em cima dos reservatórios que ficaram aglomerando a água e tinha foco do mosquito. Isso são as duas significadas, os dois índices que a gente calcula. O supervisor de endemias falou dos bairros com maiores notificações positivas. A gente iniciou semana passada o BV pesado. A gente já praticava o BV portátil aqui na cidade. Porém, como aumentou a taxa de incidência de casos de notificações de dengue positivas, a gente deu início ao BV pesado. E o que ele está fazendo? A gente pegou das quatro últimas semanas os casos de dengue positivos dos bairros que maiores deram essa alternância, que a gente chegou mais notificações positivas para a gente, que foram o quê? Foi o Lagoa de Trás, foi o Cidade Nobre, foi o Dona Lica, pegou o centro por causa da extensão. O centro, como tem maior extensão, teve também um grande agravamento nos casos de dengue. Pegou para a gente também o São Judas Tadeu e o Dona Lica. Isso. E o que acontece, gente? O mosquito, infelizmente, ele consegue reproduzir, tanto hoje em dia, a gente está vendo que é na água limpa, ou talvez até na água um pouco mais poluída, que antigamente não vinha o caso, isso falar que ele reproduzinha água poluída. Hoje ele já está se adaptando muito, está tendo muita infestação por conta disso. E uma coisa que a Rosane falou, que eu acho que vale muito a pena ressaltar, é a ajuda da população. Infelizmente, sem a ajuda da população, só a gente, como agentes de endemias que a gente trabalha no campo, não consegue, talvez, fazer esse controle geral de todos os bairros da cidade. Bem, o fumaceio está sendo uma das estratégias para conter o mosquito transmissor. Andrei ressaltou que a dosagem aplicada não afeta a saúde da população. Por isso, é extremamente necessário que a população abra as residências, janelas, portas, para que o medicamento possa entrar também nas casas. Infelizmente, pegamos muitos quadros agora positivos. Infelizmente, a Rosane até citou, teve as internações. Os quadros de dengue, assim, muitas das vezes estão se agravando e chegando a esse ponto. A gente não quer isso. A gente luta que tenta fazer a maior parte de ações possíveis para conseguir combater isso. E uma coisa que eu quero frisar aqui a respeito não só do fumaceio, só como outras ações que a gente está tomando, é o quê? A gente está fazendo visitas diárias, até trocando horário para tentar recuperar casas que ficam fechadas, que a gente não consegue ter acesso a elas. Aí, o que a gente faz também? Fora isso, a gente solicitou o BV pesado, que foi o fumaça e veicular que está passando nesses bairros. A gente, em questão da incidência de casos em outros bairros, a gente está usando o BV portátil, que é o que o agente mesmo de endemias passa naquele bairro ali e faz o BV com a maquininha. Fora esse BV, a gente solicitou também o Aerosystem, que é outra forma de o BV. Esses outros que eu falei, eles são fora do domicílio, estão extra-domiciliar. Agora, a gente faz o BV com a Aerosystem, que é um BV intra-domiciliar. As pessoas que aderem, estão deixando a gente entrar na casa, fazer esse tipo de trabalho, a gente joga o inseticida dentro da casa da pessoa mesmo. E fora isso, a gente está tentando fazer um controle, por causa dos fortes temporais, das fortes chuvas, muitas caixas ficaram destampadas na cidade, das casas. A gente está tentando fazer esse trabalho de o quê? Resgatar essas casas, conseguir ter o acesso com o morador a essas caixas da água para estar realizando o tampamento dessas caixas. A gente está dando esse tipo de suporte para a população. 8 horas e 38 minutos, a segunda secretária de saúde, Rosângela Guerra, Piuí, não registrou nenhum óbito por dengue em 2024. O pessoal tem muita resistência, achando que aquele veneno do fumacê vai fazer mal. Mas não é assim que funciona, ele não faz mal em baixa escala. Ele vai fazer mal se fosse jogado diretamente em cima da pessoa, não funciona dessa forma. A quantidade de UBV que a gente lança com o carro, com o UBV portátil, é o quê? Uma quantidade significativa para matar o mosquito. É essencial que a pessoa deixe a casa aberta, deixe a janela aberta. Por quê? Vai estar entrando o veneno e matando aquele mosquito que já está dentro do seu domicílio. Esse mosquito é o quê? É o principal causador da doença, que muitas das vezes é o quê? A dengue, a zika e a chikungunya aqui na nossa região. Graças a Deus, esse ano a gente ainda não tem quadro de casos de chikungunya, mas ano passado, infelizmente, tivemos alguns casos de chikungunya. E é isso, é para matar, tem que deixar, sim, as casas abertas para o inseticido entrar dentro da residência e conseguir matar o mosquito adulto lá dentro, que já está dentro do domicílio. Não, não registramos nenhum óbito e a gente faz exames laboratoriais de todos os pacientes que dão entrada com sintoma, lógico, tanto nas unidades básicas de saúde quanto na Santa Casa. Internações nós tivemos quatro nessas últimas semanas e tivemos um caso de internação de UTI, mas óbito nós não registramos nenhum. Oito horas e quarenta minutos, informações importantes em relação à dengue trazidas aí pelas autoridades de saúde do município de Piuí. O repórter João Vítor Emanuel esteve lá, trouxe essa matéria. Agora cabe à população fazer a parte dela. A gente sabe que a dengue é uma doença terrível. Temos que prevenir em relação a isso e cada um tem que fazer a sua parte. Só o sistema de saúde, as autoridades, os coordenadores, só eles não conseguem resolver esse problema ou pelo menos amenizar a situação. É preciso que a população esteja atenta também aos seus deveres enquanto cidadãos para banir esse vírus, a transmissão desse vírus da dengue para as pessoas. Então vamos ficar atentos ao que podemos fazer em nossa casa, alertar os nossos vizinhos, as pessoas que conhecemos. Vamos fazer a nossa parte, isso é muito importante. Vamos fazer a nossa parte.